Falo sempre assim, olhe primeiro a função daquele tecido se faz sentido com o que você ouve por aí com relação à origem do sintoma. Então, analise as informações que tu recebe e testa no paciente se faz sentido ou não. Porque se não faz sentido, descarta essas informações porque talvez, como eu falei, às vezes os profissionais jogam possibilidades sobre algumas coisas que talvez não seja essa possibilidade, não seja esse padrão inicial, conflitivo que o teu paciente traz.